Ainda o grupo B, Goiás e Sergipe, Joãozinho Paulista escorando de cabeça o escanteio batido por Zezinho. Vamos ver de novo. Goiás, 1 a 0. Mais uma vez o Joãozinho Paulista em ação, Formiga fez o cruzamento na medida. 2 a 0. Com esse resultado o Goiás ganhou a classificação por índice técnico. O Sergipe está desclassificado. Já já voltamos com outros gols.